Uma vez a Holanda, conhecemos bem, é uma equipa também jovem, renovada, mas vai ser os primeiros jogos e penso que neste momento não é importante querer uma vitória ou adquirir as duas vitórias, adquirí-las facilmente. Penso que o mais importante é criar um bom ambiente e uma estrutura de jogo. Também nós temos uma equipa nova e o importante neste momento é a qualificação que vem logo a seguir e a Liga Mundial que vem após essa qualificação. Dá para depois rodar mais a equipa e podemos jogar melhor. A Eslovénia tem bons jogadores, a maior parte dos jogadores jogam em bons campeonatos, em Itália, e é uma equipa agarrida, vai ser difícil, como é óbvio, porque eles vão querer tanto como nós ir a este Europeu. Portanto, penso que vão ser os jogos bastante difíceis, mas nós vamos trabalhar para poder alcançar, porque penso que está ao nosso alcance e é uma coisa que este grupo quer bastante, que é poder representar a seleção no Europeu. Obrigado.